Aparentemente, ele é a favor da nomeação do Zanin agora, e o Zanin é um conservador quase, só faltou ele falar isso, sim, só faltou ele falando, olha, cuidado, assista, e tire suas próprias conclusões. E aí, pegando aqui um gancho com a questão do judiciário, umas coisas que eu entendo quando a turma fica chateada, outras, se a chateação é real, eu não entendo, mas se a chateação é só pra aproveitar o momento pra, sei lá, jogar pra população que não acompanha política diariamente, né, o que tá acontecendo, e a população botar a mão no que ele fala, rapaz, eu não acredito, rapaz, o Lula tá passando do ponto. Mas assim, enfim, no dia de ontem, o Dilma aí no meu indicou, na verdade, né, o Cristiano Zanin, pra ocupar o cargo aí de ministro da Suprema Corte Brasileira, e aí todo mundo falou, meu Deus, eu não acredito, etc, tudo mais. Gente, sinceramente, alguém esperava alguma coisa diferente, isso aqui é basicamente meio do pacote, é a mesma coisa que falar, meu Deus, eu não acredito, o Lula escolheu a Janja para a primeira-dama, e a esposa dele, ia colocar quem? É tão óbvio, não acredito, o Lula trouxe a Glaze Hoffman pra participar do governo, mesmo não tendo o cargo da Pitaco, aí, aprendendo o PT que você esperava, então assim, é um cara que tem uma história ao lado, e que eu não tô falando que é um advogado bom, ruim, etc, tudo mais, tô falando, gente, isso aqui era mais do que esperado, o próprio Lula falou isso, ó, todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, é novidade pra ninguém, o que eu acho engraçado é que ele, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas também porque ele é um bom advogado, né, então pegou esse trecho porque, desnecessário essa fala do Lula, né, convenhamos, ele falou, não, eu vou, eu vou, eu vou, é desnecessário, viu, que até agora ele não falou, ó, desnecessário, é, ele tá ac obrigado a fazer o react dessa figura, e se, a voz dele, imagina que atrás dele tem uma mão, que é a mão do Carluxo, que ele fala as coisas que interessam ao Carluxo, que é hoje, dos filhos, o que mais trata dos interesses do, do Jair, entendi, 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 então você vai entender, é, não, é, colocar desnecessário, só pra deixar muito claro, assim, significa que, é, ele não acha um absurdo, ele acha que o Lula não deveria ter dito para não dar imagem a críticas, isso, né, ou seja, ele, ele tá fazendo, até esse trecho, ele tá fazendo uma assessoria de imprensa pro Lula, isso, mas vamos lá, calma que piora, colocar, porque eu acho que ele, é um baita advogado, pude perceber ao longo dos anos, né, um notório saber jurídico, cara educado, cara que não é envolto em muitas polêmicas, é um perfil bem discreto, o perfil discreto que o Zanin realmente tem, você não vê ele aparecendo, você não sabe, pausa, 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 pau, pausa, pausa, pelo amor de Deus, gente, que perfil discreto, o Zanin, ele é um cara que fazia, não, ele não é um mero advogado, o Zanin, ele fazia discurso político, na, na saída das audiências, na, na defesa do Lula, ele, ele falava que é, é, ah, é uma perseguição ao PT, que é um partido que tem história, o Lula que é um presidente que fez XYZ ele não era um advogado do Lula, ele também era um propagandista, ele era um porta-voz da agenda política do Lula, ele não é só um advogado porque advogado, vamos ser muito sinceros aqui, essa minha opinião é impopular, mas um advogado que defende um sujeito que cometeu crimes, faz parte da profissão do advogado criminalista, defender quem cometeu e quem não cometeu crimes e o advogado, ele não pode ser responsabilizado pelos crimes que seu cliente cometeu agora, o Zanin ele era um porta-voz político do Lula, é diferente do advogado que tá exercendo sua profissão que é natural um advogado fazer a defesa de quem quer que seja, porque é a profissão do advogado fazer essa defesa não ao arrepio da lei, não cometendo crimes, mas exercendo a sua função de advogado, agora, mais uma vez, repito o Zanin era porta-voz político do Lula, não era só advogado mas vamos lá. E aí veja uma coisa, tem umas discussões ontem eu conversando com uma pessoa que tem transita bem né, no judiciário, posso assim falar e ela me falando assim algumas coisas, eu parei, ouvi bastante, a gente não concorda com tudo que a gente escuta, e aí relatando, ele tinha me relatado isso aqui, eu não tinha visto essa nota ainda do Estadão, ele me falou o seguinte falou, rapaz ó, o interessante é saber realmente como é que serão as coisas, porque existe uma percepção que essa indicação é do Lula, não é uma indicação assim que existe um grande consenso a nível de esquerda, e a pessoa me relatou exatamente o seguinte ninguém sabe muito bem como o Cristiano Zanin pensa sobre determinados temas, eu vi né, a gente guarda algumas coisas, meu pai presta lia essa nota incerteza sobre posições de Zanin, preocupa advogados acho que deve ser a torno do Prerrogativas né, advogados estão preocupados por não saberem, como indicado do Dilma, pensa sobre questões que podem passar pela corte como, distribuição de renda, tributação de grandes fortunas isso daí é, mas tranquilo, mas vem ó, pauta identitária a pauta, e aí, pauta woke ele a favor é contra, reforma agrária, gestão do MST, demarcação de terras indígenas temas caros à esquerda e ao PT afora polêmicas jurídicas nas quais esteve envolvido a condição de defensor do petista, ele mantém perfil discreto, não tem uma trajetória acadêmica, ou seja não há registro de suas visões na visão dos advogados, não há garantias de que os votos do Zanin correspondam aos anseios da base ideológica do PT as apostas ainda são de que, pelo menos enquanto durar o governo do Dilma, ele se mantenha fiel mas depois, depois a turma não sabe depois a turma não sabe, cai meio aquele questionamento qual lado ele vai ficar, e aí, mais uma vez lembrem que tinha uma grande parte dos aliados de Lula cobrando que ele fizesse uma indicação com base em critérios identitários, seja pela cor da pele seja, enfim, sobre diversas coisas você entendeu o que ele tá fazendo aí, né ele tá fazendo toda uma construção pra falar olha, ele não é ele não é tão de esquerda assim ele não é, ó, esse cara não é um problema vai que ele é um aliado secreto que nós temos ali, esse é o terceiro ministro do Supremo que esse candidato a ministro do Supremo, que esse cara fica passando pano e criando justificativas das mais diversas, tá, eu quero ver também o próximo PGR, porque o Bolsonaro também vai tá com medo de PRGR, então eu já imagino o próximo PGR, ele também passando pano igual passou pano pro Aras, ele tá fazendo uma construção pra justificar um apoio ou no mínimo um silêncio dos conservadores com relação aos aninhos você não se lembra quando a Carla Zambelli foi, houve a nomeação do Aras e a Carla Zambelli obrigou ele a assinar uma suposta carta de princípios conservadores em 2019 lembro, lembro, que a grande desculpa dos bolsonaristas pro Aras é não, ele é a favor do Escola Sem Partido isso é, claro, porque o Procurador-Geral da República o principal critério pra você nomear ele é ele ser o Escola Sem Partido o que o PGR vai fazer em relação à Escola Sem Partido qualquer promotor pode entrar com ação em relação à Escola Sem Partido em qualquer, tipo assim o PGR tem um papel mínimo em relação a isso ou seja, uma desculpa deslavada pra passar pano pro Presidente da República agora sim, falando de Aras eu acho maravilhoso que o Aras tenha agora em relação ao dia 8 e essas coisas tem sido linha auxiliar linha auxiliar do Supremo Tribunal Federal na punição aos bolsonaristas pros bolsonaristas aprenderem a não passar pano pra qualquer coisa que o Bolsonaro faz pra eles verem que eles se ferram quando eles sabem que aquilo ali tá errado quando eles sabem que aquilo pode se voltar contra eles mas só porque foi o Bolsonaro que fez aí eles vão lá e passam pano agora tão tomando tão tomando do Aras tão tomando é representação é denúncia é pedido de condenação agora tão se lascando na mão do Aras o que eu passei quatro anos de mandato vamos lembrar o Aras ele mandou me investigar tem uma investigação aberta do Aras contra mim por apologia ao nazismo coisa que todo mundo que me acusou tá sendo obrigado a me indenizar agora e o Aras não fechou esse inquérito até agora esse inquérito aí tá rolando o Aras mandou me investigar por desviar dinheiro público por causa do estudo que eu contratei da FIP pra saber qual que era o impacto de geração de emprego e renda do licençamento ambiental licençamento ambiental este que eu passei quatro anos apanhando das esquerdas e que agora eles estão desesperados pra aprovar por causa do Amapá né agora tão Kim me salve pelo amor de Deus né então assim a hipocrisia assim na defesa e eu também não sei até onde esse negócio do Kim Pahim assim não sei exato talvez o Renan que acompanha mas eu nunca vejo nada desse cara aí porque eu acho negócio assim sabe eu realmente eu tenho estômago pra muita coisa que eu vejo no congresso nacional mas pro Kim Pahim é muito difícil não sei se a intenção dele é como ele tá no alvo né como é um sujeito que claramente incitou atos golpistas vandalismo e etc se ele tá tentando notícias falsas e por aí vai se ele tá tentando passar um pano pra ver se o Supremo dá uma aliviada pra ele ou sei lá que outra agenda oculta ele tem né ele é do é o Carluxo o Carluxo que dá o Carluxo ele é pautado pelo Carluxo o que tá na boca do Carluxo tá na boca dele é a mesma coisa e ele é então é meio que uma operação pra evitar que o que o Bolsonaro ou se torne inelegível ou seja preso vocês acham é óbvio o Flávio vai votar no Zanin é pra deixar o gado olha só não viu ele é conservador é xadrez 4 ele tem um plano aí hein o Zanin vai trair o Lula hein olha só vamos dar uma volta tipo assim o Bolsonaro nomeou dois caras que traíram ele mas quem vai trair quem vai tá com a direita é o cara nomeado pelo Lula entendi muito bom vamos continuar que ele fala ele fala do Nicolas ele fala do Nicolas ele não cita o Nicolas né não ele apaga o nome do Nicolas mas todo mundo sabe que o Nicolas né e o Lula meio que não fez isso então isso já gerou uma certa rusga e essa indicação ao longo do tempo se mostrar que não tá muito interessado em comprar esse debate identitário ou que acho que o Lula pode ter ainda mais problemas para com sua base também passando lá pelo Twitter né eu vi aqui que o Cláudio Dantes jornalista já vem atualmente comentou algo que vem na linha similar falando assim ó segundo a esquerda zaninha de direita pronto né mas não mais direita não chama de bolsonarista e sua indicação é um risco assumido por Lula de forma personalíssima fora o antilavajatismo advogados ligados ao PT dizem que ninguém conhece o posicionamento de advogados sobre temas sociais variados e que ele nunca militou no mesmo campo teológico e aí tem um ponto vocês podem discordar de mim zaninha de direita de boa também mas eu sou da turma que eu sempre falo eu acho que não adianta comprar algumas brigas que a gente não vai conseguir levar pra frente tem uma pessoa já né que já foi a justiça contra a indicação uma pausa olha só sem entender olha como ele tá se referindo ao Nicolas tem uma pessoa lá aí ele cobriu o nome do Nicolas ali é o Nicolas é deputado Nicolas alega que é o Nicolas ali porque o Nicolas ele vem sendo o grande nome do bolsonarismo em redes assocedeu até o Bolsonaro em redes ele é o cara que mais cresce dos caras ali o Nicolas ele não é da turma que vou me matar vou pular da ponte pelo Bolsonaro não vou destruir minha carreira por conta do Bolsonaro porque o Nicolas tem uma carreira grande pela frente gostemos ou não disso olha como o cara se refere parece que a família a família Bolsonaro tem uma agenda dela e ela quer submeter todo mundo à agenda dela isso pra mim tá mais do que claro assim do contato que eu tenho com deputados bolsonaristas os deputados bolsonaristas sabem que só o que interessa pro Bolsonaro é ele mesmo e é a família dele e que não há espaço para ninguém que não seja que não tenha o sobrenome Bolsonaro dentro do projeto de poder de Jair Bolsonaro isso pra mim tá muito mais do que claro conversando com deputados bolsonaristas que claro não se expõem porque eles sabem que qualquer minicrítica que se faça ao Bolsonaro ele vira um inimigo comunista e toda a máquina do bolsonarismo é ativada para destruir ele mas na minha avaliação e pelas conversas que eu tenho com deputados bolsonaristas a maior parte dos deputados bolsonaristas sabe que o Bolsonaro é um sujeito hegemônico nem do ponto de vista assim como Lula que ele quer hegemonia para ele e para o PT para o grupo político dele não o Bolsonaro quer hegemonia para ele e para a família dele acabou então assim e eu acho que o pessoal vê que o Bolsonaro ele não pode assumir um protagonismo político sob pena de ter as suas ações aceleradas no TSE e aceleradas no STF e eu vou dizer para vocês em relação a inelegibilidade e a ação que corre contra o Bolsonaro no TSE inelegibilidade do Bolsonaro não é perseguição política porque ele de fato utilizou a máquina pública escancaradamente para tentar vencer as eleições ele escancaradamente cometeu crimes eleitorais utilizando o cartão corporativo para fazer viagens eleitorais para pagar despesas eleitorais utilizando o dinheiro da presidência da república e do tesouro para fazer campanha então vamos julgar a inelegibilidade ele vai falar que é perseguido ele vai ser julgado inelegível mas diferente do que aconteceu com o Deltan há elementos provas concretas do uso da máquina pública de maneira ilegal por parte do Bolsonaro para ele se tornar inelegível isso é importante deixar muito claro e eu acho que isso aí justifica em sendo como o Renan diz o Kim Paim uma marionete do Carluxo faz muito sentido ele manter esse discurso para tentar dar uma segurada porque ele sabe que está com o rabo preso isso aqui não é importantíssimo que a gente está vendo isso aqui é um dos movimentos porque assim a gente foi atacado nessa manifestação do dia 4 quem nos atacou foi a turma dele aí pega lá um outro cara aqui enfim que quer aparecer em cima da gente mas foi basicamente a turma da família uma turma muito pequena nem o Eduardo entrou nisso é Carluxo é assim é o interesse direto e imediato do Jair Bolsonaro na própria salvação e óbvio o Bolsonaro precisa fazer média ali com o Zanin e o Bolsonaro precisa que aqueles 30 acho que eram uns 30 senadores bolsonaristas mais ou menos eles votem vamos dizer em acordo com uma boa nomeação do Zanin se não encher um saco na sabatina não dê trabalho só coloque o cara lá e aí o cara está querendo a fundamentação para isso sim e dando esporro no Nicolas que essa é a real ele não está citando o nome mas isso serve como recado do tipo e eu digo mais viu para mim é do interesse de Jair Bolsonaro e dos filhos de Jair Bolsonaro fustigar e acabar com Nicolas Ferreira mesmo o Nicolas Ferreira sendo deputado bolsonarista porque os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro não aceitam que o Nicolas ganhou uma projeção que vai para além do bolsonarismo o Nicolas ganhou uma projeção que vai do eleitorado evangélico o Nicolas fez vídeo com apoio de várias figuras famosas do Neymar isso que eu ia falar agora do Neymar então ele é um sujeito que digamos assim transcendeu é isso é que eu não queria usar essa palavra porque eu sempre penso num cara a alma dele subindo o cara no Nirvana mas o Nicolas então transcendeu o eleitorado bolsonarista e se transformou faz o L você vai fazer o L faz o L voando ele transcendeu o bolsonarismo e por isso ele representa uma ameaça ao futuro político do bolsonarismo e o Bolsonaro não quer que o Nicolas tenha projeção os filhos do Bolsonaro morrem de inveja da projeção e dos votos que o Nicolas teve e por isso é do interesse deles destruir o Nicolas porque o Bolsonaro repetindo mais uma vez é hegemônico ele age como o Stalin interessa mais pra ele perseguir o Lênin do que combater o capitalismo belo ponto belíssimo ponto e assim as ameaças que não sei se você acompanha sempre partem do partem do Kim Paim partem do Kim Paim o Jordi foi ameaçado por ele mesmo esquema e não foi a primeira vez no começo do ano ele tinha ameaçado também quando o Jordi votou contra a nomeação daquele negócio do BNDES que ia dar mais 20 bilhões da propaganda lá 20 bilhões de propaganda ah propaganda estatal lembro ele queria que o Jordi tivesse votado a favor eu acho que o Jordi votou contra aquilo na época o Eduardo Bolsonaro votou a favor e o Jordi contra então o que acontece e agora duas semanas atrás ele foi ah emenda mercadante também essa aí mesmo emenda mercadante semana passada ele foi pra cima do Jordi agora ele tá indo pra cima do Nicolas sempre nessa linha assim tipo ó mandei o recado o recado foi se comporte vamos ver vamos ver o restinho vocês acham que existe alguma chance de uma ação como essa prosperar? não vou acionar a justiça pra impedi-lo de se tornar ministro você acha que tem alguma chance disso prosperar? eu acho que não tem ver da direita eu tirei o nome porque eu não tô interessado na pessoa não faz é pra gente pensar que a situação é profissional etc tudo mais então nesse momento sempre foi assim pô cara tu vai acionar a justiça contra o cara o cara somente vai notar isso vai criar inimizade agora com uma pessoa que vai estar sentada lá em cima um de onze e que vai ficar mais de vinte e cinco anos na cadeira será que será que é proveitoso? oh no! fica muito claro muito, 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 muito claro, ah gente vamos criar inimizado com o Zanin olha quanto tempo ele vai ficar lá pra que você tá fazendo isso? pra que brigar com o Zanin? pra que? vai causar indisposição com o sujeito que vai ficar lá vinte anos nossa o discurso tá realmente muito bem traçado pro Flávio Bolsonaro e os bolsonaristas votarem a favor do Zanin agora pensa o que o Nicolas deve estar ouvindo agora porque olha só o Bolsonaro fez cancelar uma manifestação que nem envolvia ele só pra que a manifestação não gerasse de sabores pro STF Bolsonaro foi a público e falou não, é pra ir pra rua dia quatro pra um cara que fez isso? e o que eu escuto dos deputados bolsonaristas é o seguinte, né quando ele era pra ele calar a boca ele falou é e quando era pra ele falar ele calava a boca sim então é isso que eu escuto dos deputados bolsonaristas e é exatamente isso que o eleitorado do Bolsonaro na minha avaliação esperava, né na hora que era pra ele se posicionar de maneira firme ele ficou quietinho, quietinho, quietinho teve direito político do Lula quietinho, quietinho, quietinho Lula saiu da cadeia quietinho, quietinho, quietinho aí chegou o Lula ganhou a eleição virou uma surpresa né, depois de todo todo o tempo que o Bolsonaro ficou calado aí agora que era a hora de combater a gente já falou isso aqui várias vezes não é nem o Deltan é o abuso em si aí não aí é tá tudo bem e eu cheguei quem? ah o Danilo Gentili tá no chat ô Danilo caramba e ainda analisou elogiou essa análise que isso? ô Danilo domingo lembra domingo que a gente combinou aí da vou apresentar a charuteria lá do do Joca lá pro Danilo ah é? é se ele topar né porque o Danilo é foda você marca o bagulho com ele não de repente a clássica 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 de repente surgiu uma verruga na minha bunda não posso ir né o Danilo é difícil mas ó é o que que eu ia colocar mesmo? tá falando dos bolsonaristas os bolsonaristas né os bolsonaristas eles é puta deu branco agora que eu ia falar desculpa não devia ter atrapalhado não não você devia você tá certo mas eu que tô ruim das ideias essa semana cara essa semana foi foda essa semana eu dormi muito pouco essa semana foi estressante essa semana realmente então vou ver o resto ainda bem que semana que vem tem feriado graças a Deus glória quem vai brigar comigo é o riso que perdeu o corte que você tava fazendo só queria falar assim eu dormi muito bem o velho aqui foi às sete da manhã fazer o treino de futebol dele tô muito em forma eu tô tranquilo não é que eu dormi mal meu filho é que eu não tive tempo desculpa eu também eu faço várias lives eu tô tentando fazer a montagem de um partido político tenho que lidar com o Arthur Duval eu alimento o Arthur Duval aqui diariamente desculpa vamos ver o restinho você me desculpa não não tá bom matéria pra ganhar clique 14 horas mas o plataforma mais de 25 anos na cadeira será que será que é proveitoso tô falando que a pessoa fez isso pra aparecer pra ter matéria pra ganhar clique não mas o plataforma mais estratégica ele falou assim não tô falando que ele fez isso é de maneira muito cínica né de maneira muito cínica acha a notícia original do Metrópio pra botar aqui pra mostrar de quem ele tá falando pra não ficar restar dúvida mas vai dando play nele enquanto isso pra mim isso é um ataque ao Nicolas e é um ataque dissimulado dissimulado sonso passando o recado exatamente o que ele fez pro Jordi ele fez a mesma coisa com o Jordi fez a mesma coisa com o Nicolas e eu pergunto eu isso olha só o Nicolas cara eu sempre falo ele fez um B.O. de estupro contra mim eu não tenho nenhuma razão pra defender o Nicolas em nada agora sim agora claramente eles estão o Nicolas foi eleito pra ficar xingando o petista é isso que ele foi eles estão eles estão fazendo o clássico da política de processo de fritura de começar agora tá apagado o nome do Nicolas mas vai 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 até a hora de chegar de pedir a cabeça sim começou sem dar o nome depois dá o nome depois bate um pouco mais fraco bate um pouco mais duro mas o Nicolas sobrevive a um ataque no bolsonarismo o Nicolas sobrevive eu acho que que é provável que ele sobreviva porque os ataques que vão ser feitos contra ele vão ser ataques que é hipócritas porque vão ser ataques como isso ataques como esse ataques que dizem respeito a pautas que o bolsonarismo sempre defendeu e aí de repente para de defender pra atacar um aliado aí o eleitorado vai falar mas peraí o bolsonarista não sempre defendeu isso os bolsonaristas não sempre defenderam isso é isso que o Nicolas está fazendo como é que vocês estão atacando o Nicolas com base em algo que o bolsonarismo sempre defendeu eu acho que ele sobrevive em razão disso não há flanco para atacar o Nicolas em relação ao não segmento de agenda bolsonarista ou pelo menos da agenda bolsonarista que se propagandou durante o mandato do bolsonarismo aí tipo o Moro o Moro sobreviveu ao ataque bolsonarista hoje tem o mandato do senado e continua grande é o Moro é um exemplo de sobrevivência porque o Moro não fala mais do Bolsonaro ele agora está tocando a vida dele outra coisa que é importante vinculado ao Bolsonaro e nem enfim tivemos essa coisa umbilical que o Nicolas tem mas o Bolsonaro quando a gente teve o cancelamento lá em 2019 você vai lembrar as pessoas tinham uma função enxergavam no Bolsonaro uma questão funcional também ele era o cara para derrotar os nossos inimigos hoje ele não é se é uma pesquisa da Gazeta do Povo e manda parar na pesquisa que claramente o Tarcísio é o primeiro nome dos bolsonaristas inclusive a pesquisa interna da Gazeta do Povo coloca na mesma sondagem o Bolsonaro o Tarcísio o Zema e a Michele e da Tarcísio Bolsonaro Michele Zema me manda isso preciso disso é sai no Gazeta do Povo eu posso levantar puxa alguém aí me manda para o Whatsapp isso demonstra que o Bolsonaro perdeu a função para o próprio eleitor ele não é mais o horizonte de poder então o cara fala por que eu vou cancelar o Lico é o que quando a imprensa me perguntava sobre o papel do Bolsonaro na oposição gente o Bolsonaro no governo com a máquina do governo com a maioria no Congresso Nacional com prefeitos e vereadores fazendo campanha e apoiando ele de graça ele não conseguiu formar base em 2020 estando no poder nas eleições municipais ele era presidente da república ele não conseguiu eleger seus candidatos dois dos principais candidatos Crivella e Russomano não conseguiu mas ele não é só capital porque capital você ainda se justifica é cidade capital de estado porque é uma eleição mais difícil mesmo é mais pesada envolve o governo do estado envolve outros apoios beleza o Bolsonaro não conseguiu eleger prefeito no interior então assim como que um cara desse vai liderar a oposição se ele não soube nem eleger gente sendo governo ano que vem como é que o Bolsonaro vai formar uma base de oposição municipal se no governo ele não conseguir imagina a oposição o Bolsonaro gente vamos lembrar Bolsonaro no Congresso Nacional nunca trabalhou nunca formou base nunca construiu maioria pra aprovar um projeto imagina ele na 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 numa oposição de querer fazer campanha nacional no país inteiro aí pra eleger prefeitos e vereadores não tem a menor condição disso não tem a menor condição disso pelo contrário vamos falar de São Paulo falar de São Paulo ninguém vai ganhar em São Paulo com apoio ostensivo do Bolsonaro na cidade de São Paulo ninguém vai ganhar a prefeitura da cidade de São Paulo com apoio ostensivo do bolsonarismo mesmo porque o Tarcísio que é um nome muito mais leve muito menos vinculado ao bolsonarismo e muito mais moderado na eleição pro governo do estado perdeu na cidade de São Paulo pra vocês terem imagina um nome mais radical voltado ao bolsonarismo imagina o Bolsonaro também sem a função porque o Bolsonaro falava eleja o meu nome aí é porque preciso da ajuda dele hoje pra que precisa da ajuda do Bolsonaro aliás a ajuda que o Bolsonaro tá pedindo é pro STF o cara vai ser equiparado a essa turma já foi aí não tem mais uns 10 segundinhos 10 segundos vai o mundo obviamente quer que alguma coisa seja feita mas será que esse tipo de ação ela vai trazer benefícios porque se ficar no 0 a 0 tá de boa porque no 0 a 0 nada nada eu falo assim pô a pessoa que não acompanha a política no dia a dia vai falar pô esse aqui é porreito esse cara trabalha esse cara pelo menos tá tentando pelo menos ele assinou justiça isso eu digo pra quem tá de fora vendo se a gente conseguir esse efeito bacana mas se a mensagem não chega ou se chega e as pessoas sei lá também não ligam pra isso daí será que o lucro desse tipo de ação esse lucro é proveitoso acho que são algumas discussões que valem a pena ser feitas algumas reflexões que a direita precisa fazer foi um deputado que tomou essa medida só coloquei aqui só acreditar de reflexão gente isso é ameaça velada sabe o que ele tá ele tá dando um recado assim ô Nicolás para de querer ficar aparecendo que o que você tá fazendo aí não vai nos ajudar você tá entendendo esse é o recado sim perfeitamente será que o Nicolás já sabe disso perfeitamente não sei bizarro isso agora pra entender como o bolsonarismo tá num processo de implosão eles tão vivendo uma entropia ali sim porque não vai dar não vai dar porque o que o Bolsonaro sabe o que ele tá pedindo no fundo pra todo mundo dele não façam oposição essa é real e fazer oposição é tipo ah xinga aí alguma coisa meio woke fulano é trans não sei o que é isso sim não tem mais nada não quer saber uma coisa básica fundamental nós temos o que 90 deputados bolsonaristas o requerimento de retirada de pauta da medida professora da reorganização dos ministérios foi de quem foi de quem meu sério não teve nenhum bolsonarista apresentou a reorganização dos ministérios do Lula lá